SE NEVA Let's go Let's go Come on DJ GIA! Sou no beat E a mano siguin Sucre siguesaib Bem entrando na roda Hoje eu rote zig-zag Bem no brilha de fim Pá nas amizades Eu gantiga pouco Restar à vontade nunca é tarde Mas na casa Não gata fica nao Não fome em um churquinho Cê tem entendão Nunca vou trabalho Ou na oficina Mas na festa Eu só buscava uma peça pra dar o show Se rir de noite, tipo, amanhã DJ que eu trocando com a clipa O paranjada, festeja com o vibe no corpo E essa moda está antes de escorrer Ali meus mamãe Foz e foz De onde quem estava Com amigos Garrafas caba Manda bengô Vizinhos grava Na amigo Ali meus mamãe Foz e foz De onde quem estava Com amigos Garrafas caba Manda bengô Vizinhos grava Amigo Tá por lume na casa pádio Tá por lume na casa pádio Tá por lume na casa pádio Ninguém vai tá já É me se frego nesse Skat, skat Diga de Europa Malha na casa Volte cheio nota Diga casa e não madruga Pequena sou chique Manda bengô Manda bengô Mas garrafa e não põe no zí Vez que pode compite se não manhã Gatéu no quilo de arroz Mas garrafa e não põe no zí Manda bengô Manda bengô Vizinhos grava e não põe no zí Manda bengô Manda bengô Manda bengô Manda bengô Manda bengô Manda bengô Manda bengô